A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na próxima terça-feira, 4 de agosto, o evento acontece a partir das duas da tarde na sede da Acita, mais uma reunião do Grupo Gestor de Turismo na Costa Doce. Na ocasião, deverá ser apresentados projetos de cada grupo. As reuniões propostas pelo Projeto de Turismo na Costa Doce do SEBRAE, em TAPES, atuam em parceria com a Prefeitura Municipal e a Acita.